Júlia Se a Júlia soubesse amar, como eu não chorava, nem se lastimava Se fizesse o que eu faço, ia pra rua pra cair no passo Ô Júlia, ô Júlia, ô Júlia, o que é que Júlia tem? A Júlia quando chora tem saudades do seu bem Ô Júlia, ô Júlia, ô Júlia, ô Júlia, o que é que Júlia tem? A Júlia quando chora tem saudades do seu bem A Júlia não sabe o que faz e se põe a chorar, sem se consolar Mas no carnaval hei de ver, Júlia no passo do Ciri e Conquê Eu já cantei muito em serenata, na porta de uma ingrata E quando às vezes ela via pra mim, eu então cantava assim E quando às vezes ela via pra mim, eu então cantava assim Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro de lado que, coitado de saudade, já morreu Não tinha coqueiro ao lado, não Tinha um carramanchão Tinha um carramanchão Não tinha coqueiro ao lado, não Tinha um coqueiro ao lado, não Tinha um coqueiro ao lado, não Tinha um carramanchão E onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro ao lado, não Coitado de saudade, já morreu Vim, eu foquei o de lado Que cuidado de saudade, já morreu Gosto de te ver, querida Cantando, cantando Deixa-te levar a vida Chorando, chorando Canta para tuas mágoas esquecer Cantar é melhor do que chorar Canta se queres viver Gosto de te ver, querida Cantando, cantando Deixa-te levar a vida Chorando, chorando Foi cantando que eu te conheci, meu bem E por isso vivo a cantar Canta comigo também Eu sou menina linda toda madrugada Tenho grafos, tenho nossas bonitas De bonina disfarçada Mas se minha amada não quiser o porquê Eu faço presente a você Eu sou menina linda Eu sou menina linda A flor da madrugada 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 Eu sou menina linda O que as minhas Caras, caras de cabel A flor da madrugada A flor da madrugada O que é isso?